Música Pensou que era um babu né? Claro que não, TED aqui Pra fazer mais um dia você Música Família, o assunto de hoje é sério Brincadeira não é não, é que eu sempre quero começar o vídeo falando que o assunto é sério Pra dar mais credibilidade pras coisas que eu falo Mas nunca é tão sério Hoje basicamente eu vou jogar um jogo que Segundo a Marinette É o jogo de confundir a mente Segundo ela, ela quer confundir minha mente Estamos vivendo uma pandemia Uma quarentena, não pode nem sair de casa Ela quer confundir a mente E você vai pro inferno Marinette Olha as coisas que você faz pra mim, presta ensinando o que você tá fazendo Você quer confundir minha mente pra que? Eu tô comendo tudo que eu confundo nessa quarentena Você quer confundir ainda mais Mas então, vamos lá nessa Not Not Game Mais um vídeo hoje Por sugestões de vocês Mas é mano, tá foda velho Eu posto vídeo todos os dias Se vocês não me ajudarem com conteúdo Quem vai me ajudar? Roteirista que eu posso pagar pra fazer isso? Claro que não Eu prefiro que vocês façam isso de graça Vamos nessa então amados Not Not Lá vem eles Coloquei o óculos do Lick? Não coloquei Então mano, eu nem vou colocar por enquanto Não vou colocar Eu quero só que vocês Por enquanto Fechei a porta Para de se inscrever Se inscreve de novo Chamou um amigo Pode parar de se inscrever Mais de uma vez Se inscreve lá também Pra eu ficar feliz É não, realmente Agora vocês podem ter sentido vergonha ali assim Porque eu não tava com o óculos do respeito Acontece, acontece Modo clássico ou modo desafio? Qual que você quer Marinette? Qual que você quer? Vai falando aí quando eu coloco o óculos do Lick Rapidinho O Lick é rápido Vou de clássico então Pra dar uma entendida Depois que eu entender A gente se aprofunda no desafio Dez etapas Normal Segundo ela vai confundir minha mente Deslize o dedo pra cima Pra baixo Pra esquerda ou pra direita Pra seguir a direção indicada ao cubo Ok Deslize o dedo pra cima Pediu pra deslizar pra cima Tá pra cima Ah Pode crer Pra baixo Filha da puta Tô lendo aqui mano Deixa eu Pra baixo Boa Esquerda Tá Simples Eu acho que esse não vou errar nenhuma né mano Só se ele aumentar a velocidade Aí você já vai me complicar Pra cima Direita Cima Ok Primeira fase Mano eu sou muito inteligente Eu não vou morrer Você sabe quem é meu pai né Meu pai é o Tênis DJ Ô Nível completo parabéns Por ter completado o seu primeiro nível Você recebe três corações Boa Vinte etapas Ah entendi Vai ficando mais rápido E vai aumentando o número de desafios pra acabar Vinte etapas mano Vinte etapas A primeira foi dez etapas Essa daqui tem que ser muito rápida Pera aí Mano eu não preciso me mostrar isso nunca mais na vida Vai Três dois um Vou até deixar o celular no chão aqui Na mesa Caralho Fala tudo errado Que é pra não me atrapalhar Vamo lá Três dois um Começa Deslize pra cima Bora 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 Não pra cima Pra baixo É isso Esquerda Não direita Esquerda Ele confunde a mente Olha que vagabundo Já vou começar a babar aqui Espumar tudo Que desgreta né Nossa Mas achei interessante a ideia do jogo Não direita Só que seu cérebro só consegue analisar a palavra direita E ele vai na direita Sabe Tipo automaticamente Bom 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 Isso aqui é tipo psicotécnico No exame de autoescola Não pra cima Então é pra baixo Não direita Então é esquerda Não pra cima Então é pra baixo Esquerda Vai embora Esquerda Já tô entendendo Não direita Esquerda Ai quase Pra cima Bora 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 Pra cima Bora 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 Não pra cima Então é pra baixo Pra baixo Pra Mano eu vou explodir Uma hora eu vou explodir Cara que difícil mano E tamo no level 2 Imagina isso aqui Tipo no level 5 Por exemplo Ninguém consegue mano Só o Einstein Não pra cima Pra baixo Vai 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 Pra baixo Se não tiver escrito não A gente respeita o que tá escrito ali Peraí Eu falei Peraí 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 mano Tô conversando Pra baixo Bora Bora Não pra cima Então é pra baixo Esquerda Deixa eu me concentrar Direita Pra baixo Pra baixo Pra baixo Direita Direita Claro Não direita Então é esquerda Vai caralho Não pra baixo Então é pra cima Esquerda Vambora Vambora Pra baixo Vai caralho Esquerda Porra Eu descobri uma técnica Sempre quando eu leio o não Eu já sei que a palavra que tá embaixo Que é tipo esquerda, direita, cima, baixo Ela vai ser invalidada E eu vou ter que fazer exatamente o oposto Talvez você não tenha entendido Porque você não tem o QI que eu tenho Mas aí também a gente não pode fazer nada O vazio O vazio Como que é o vazio Como que é o vazio Deslize pra cima Bora Nada Nada é fazer nada Não nada Ah tá Não nada é alguma coisa né Pra baixo Fácil Esse daqui meu amigo Não nada Qualquer lugar Pra cima Nossa É muito de boa mano Caramba Não nada Esse não nada Tipo eu posso só Pra baixo Ah peraí Eu tava explicando pra vocês Eu vou tentar não conversar com vocês Só um pouco Pra ver se eu consigo passar dessa Vai Nada Não nada Cima Cima Bora 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 Não pra cima Então é pra baixo Não nada Então alguma coisa Direita Direita Não esquerda Então é Eu vou destruir esse controle Não agora é sério mano Sem brincadeira Sem palhaçada Eu falo que não vou falar E fico falando Bora Embaixo Embaixo Nada Não esquerda Direita Pra cima Vamos pra cima Não pra cima Abaixo Direita Nada Pra cima Vamos caralho Direita Vambora Falta metade Esquerda Esquerda Não esquerda Direita Nada 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 Pra cima Não nada Faz qualquer coisa Não pra cima Abaixo Abaixo Direita Esquerda Não nada Faz alguma coisa Esquerda Não direita Esquerda Pra baixo Direita Direita Nossa senhora Mano Meu Deus O colorista Não consigo fazer a menor ideia O colorista Vai ter cor aqui Diz isso pra cima Bora Azul 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 em cima Amarelo Ah Assim é bem melhor Não amarelo Vermelho Então Azul Só que eu já sei Depois eles vão fazer uma pegadinha Não azul Eles vão fazer uma pegadinha Que é a seguinte Eles vão colocar a cor da letra amarelo Só que eles vão escrever Sei lá Tipo vermelho E aí a gente vai se confundir Azul Sigma Azul Não nada Nada Oh puta Puta Azul Vermelho Verde E tudo que há de bom Verde Não verde Vermelho Sei lá Foda-se Azul Bora Não azul Verde Eu quero direita Lógico Que eu quero direita É claro que eu quero direita Então vamos pra esquerda Então mano A gente não tem problema político não A gente vai pra esquerda A gente vai pra direita A gente vai pra direita de novo Bora pra esquerda Voltar A gente não faz nada De repente Vamos pra cima Não Cima de novo Verdaço Não verde Azul Eu sei que você quer isso Pra cima Não direita Então você quer esquerda Amarelo Eu vou pra amarelo meu amigo Amarelo Eu vou pra amarelo meu amigo Não amarelo Eu vou pra azul Verde Eu vou pra aquele verdinho Direita Suave Pra cima Eu vou Esquerda também Azul Eu vou pra azul E agora você me pede um azul Eu vou pra azul E a gente acaba-se Parabéns Obrigado Agora você pode bloquear novos níveis Não tô mais afim na real Não tô mais afim não Tá querendo trocar de jogo Pena que eu só preparei esse aqui pra hoje Na verdade A Marinette Só separou esse daqui pra mim hoje Marinette da próxima Acho que você tem que pensar De repente em dois jogos Porque você tem que pensar também Que eu enjoo Tá E dá Enfim Uma sugestão Será que não tem nenhum outro jogo Mano que testa o cérebro Vamos ver Brain Não Quando eu escreve Brain Aparece aqueles jogos de charadas e tal Não acho que não é essa pesquisa Que eu tenho que fazer Acho que é tipo Quebra-cabeça né Que seria puzzle em português Não Não achei nada também Vamos ver se ele não tem Nenhum jogo aqui Que tá no recomendado Olha lá Você também pode gostar de Black Box O que é Black Box? Black Box Todo sistema Ah Genial hein Já gostei já Parece que eu tô com Um copo de suco aqui De tomate Credo Todo sistema complexo Com funções ou mecanismos internos Misteriosos ou desconhecidos Um jogo que redefine O que é frustração Olá Bem-vindo ao Black Box Isso é uma luz O objetivo no Black Box É ligar todas as luzes É tipo isso? Eita Calma aí Deixa eu tirar da carga aqui Mano Ah a gente pode ver Muito esperto da sua parte Caralho Vocês vão ter que ficar Arrastando o celular assim também Mano Pra conseguir ler Você parece confuso Tudo bem Apenas clique Tô confuso mesmo moço Tô confuso pra caralho Mano Tomate em todos Aqui né mano Aí ó Aí ó Pronto Acendi todas as luzes É isso? Todos esses desafios Podem ser resolvidos Sem tocar na tela Que? 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 Como? Nossa mano Não tô entendendo Muito bem Você conseguiu esse último Sem querer Pra caralho Assim mano Sem querer muito Temos seis quadrados aqui Cliquei neles Eles saíram Parece que já resolveste estes Olha como sabeste Pelo menos sabemos Que você pode tocar Nas coisas agora Mano Tive que vir assistir um vídeo Velho Não consegui passar Daquela segunda parte Mano Mesmo sendo Muito inteligente Filho do Dennis DJ Que é um dos caras Mais pensadores Que existe Mas não deu Caramba mano Que genial isso velho Por isso que ele pediu Pra gente pensar Fora do telefone Mano Fora Mas eu nunca imaginei Que era realmente Não tem mal o que falar Então ok Esse level Pra gente colocar aqui Meu Deus Buga Mas aí buga Vamos tentar Esse vermelho aqui Nossa Que Quando eu chego No centro Ah ok Nossa Mas é muito difícil Mano Porque o celular Ele tem que manter Nessa mesma Inclinação E girar Ao mesmo tempo Eu deveria ter colocado Ele na mesa Mas tudo bem Vamos Tá indo Tá dando bom Isso aqui é como Rodar caderno na escola Né mano Bora Foi Passamos dessa Passamos Eu vou clicar nesse aqui Nesse aqui de baixo Ah Pera Pera Não, não, não Não quero dica Não quero dica Sei lá Isso aqui Ele tá dando na direção Do meu de bloquear Aqui ó Então eu vou bloquear Não né Eita Eita Sim É isso Primeiro passei Esse de baixo Agora o triângulo É só subir aqui De repente mano Talvez né Provavelmente é isso Não era E quando eu abaixo o volume Ele desce tudo Meu Deus Meu Deus Não fez muito sentido Fez sim Fez sim Esse último é realmente mais difícil Não há vergonha em voltar nele mais tarde Mano sim Esse de baixo Ele tá muito difícil Ele é um triângulo Eu não sei Eu não sei muitas interações Que eu posso fazer aqui embaixo É Essa daqui Não vou conseguir mano Não vou Cara gostei muito desse jogo tá Baixem aí Que esse daqui vale a pena mano Se você quiser perder os neurônios um dia Vale a pena Então é isso família Muito obrigado Tá aí dois jogos pra vocês Quem tá à mente Eu não sei se foram só dois jogos Ou se o editor deixou mais jogos também Porque eu joguei mais né Só que como eu perdi muito tempo neles Talvez tenha ficado só o primeiro E esse aqui Enfim Mega beijo pra vocês Até o próximo vídeo Tchau Tchau